Oi gente, eu acabei de tomar meu banho, aí eu quero mostrar pra vocês o que eu uso. Ultimamente eu tô usando esse shampoo aqui pra tratamento, pra crescer o cabelo, cresce pelo. Tô usando esse condicionador aqui, ele é muito bom, já que o cresce pelo acaba com as pontas dos cabelos, que ficam muito ressecadas. E esse daqui ajuda como um milagre. Aí eu uso também um óleo no corpo, diretamente no banho. Assim que eu termino de tomar banho, eu passo esse óleo aqui e enxago. Aqui eu coloquei um creme que já tava acabando, como a garrafa era muito grande, aí eu coloquei aqui o restinho. Aí eu tenho ainda aqui um pouquinho desse condicionador aqui, uma máscara da Natura, que não se acaba nunca. Acho que é porque eu não uso tanto, não gosto tanto, aí não acaba nunca. Aqui eu tenho uma escova de cabelo, que por causa do calcário, olha como é que fica, branquinha. A água daqui tem muito calcário. Aqui eu tenho um sabonete neutro. Aqui eu tenho o meu sabonete da Natura. Ui! Ó, aquele verdinho. Ai, o cheiro é ótimo. Vocês não liguem não que o banheiro tá molhado, porque eu acabei de tomar banho. Ali eu tenho um shampoo, shampoo neutro. Aí aqui eu tenho um sabonete líquido, esse é do Paulo. E ali tem um bálsamo, um condicionador. Aqui eu deixei um bálsamo. Aqui desse outro lado, eu tenho esse outro bálsamo aqui, que é sempre condicionador. Aqui eu tenho um shampoo. Aqui tem um shampoo de prevenção de piolho, que é da Sophie. Tá aqui, porque ela vai começar a usar quando chegar agora a primavera. Aqui embaixo eu tenho um shampoo dela, que é bálsamo, um condicionador. E aqui é outro condicionador. E aqui é o sabão líquido dela. Aqui eu tenho um sabonete, que eu lavo o rosto, que ele é de... Eu esqueci, vou colocar o nome aqui embaixo. Aí aqui tem uma máscara de cabelo de coco. Óleo de coco. Aqui tem uma lâmina. Aqui tem pra lavar pé. Aqui tem uma luva. Essa luva aqui eu uso pra esfregar o corpo. É isso, gente. E aí aqui tem a minha banheira. Ó. Bom, gente. Eu vim com o cabelo molhado desse jeito aqui. Pra mostrar pra vocês um experimento. É um experimento. Eu não sei se vai dar certo e eu quero fazer junto com vocês. Bom, vocês viram ontem? Que eu mostrei ontem, ou foi antes de ontem. Vou colocar um trechinho aqui, que eu mostrei. O meu cabelo tava destruído as pontas. Aí eu não disse que ia fazer um tratamento. Só que eu andei pesquisando e vi que o vinagre de maçã é bom para fechar as cutículas do cabelo. Aí eu lavei meu cabelo de novo com aquele shampoo Cresce Pelo. Porque, como vocês sabem, eu tô fazendo um tratamento pra crescer o cabelo. E antes de eu usar o condicionador, eu peguei um copinho descartável, coloquei um dedinho de vinagre. Misturei com água, né? Era que é pra dar no cabelo todo. E despejei no meu cabelo. Despejei de cabeça baixada pra o vinagre não cair no meu corpo. Só no cabelo mesmo, ó. Aí depois eu usei os três milagres lá. Os três minutos milagrosos da Alce. E agora eu vou secar o cabelo e vou mostrar pra vocês o resultado, como ficou. Vamos ver se eu consegui resgatar as pontinhas do meu cabelo. Vamos ver se funciona, né, essa receitinha caseira. Gente. Gente. Eu tô impressionada. Olha aqui. Aqui ainda tá molhado. Olhem aqui. Olhem aqui. O resultado não é 100%. Olhem. Melhorou muito. Muito. Normalmente o crescipelo, ele acaba com a ponta dos cabelos. Deixa muito ressecado. Olhem aqui. Eu tô achando que melhorou um bocado. Aqui ainda tá um pouquinho molhado. Olha aqui esse cabelo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E nem ficou cheiro de vinagre Sim, mas tem que ser vinagre de maçã Pra fechar Fechar as cutículas Do cabelo, ó Eu acho que melhorou muito Vinagre de maçã Pra fechar as cutículas do cabelo E ajudar nas pontas ressecadas Passou no teste E eu vou usar outras vezes Agora, gente Eu vou ali fazer minhas unhas Porque mais tarde tem festa Mais tarde é o aniversário da minha sogra E vai ter doce Não é que vai ter festa Porque aqui não tem festa nem pra novo Vai levar mais idosa Não Vai ter um jantar E doces Eu quero mostrar aqui pra vocês Um canal de uma amiga linda Lá do grupo Das amigas E... Pra minha surpresa Eu me vi no vídeo dela Mostra aqui pra vocês E, gente Essa daqui É a Sandra Sandra Foz Maria Ela publicou o vlog de segunda-feira Onde ela mostra a rotina do dia-a-dia, né? A faxina que ela faz em casa E olha aqui Ela usa o mesmo que eu faço também Eu uso esse sistema aqui pra ver os vídeos das amigas Eu salvo tudo numa playlist Depois Quando eu não tenho tempo pra assistir Assim, né? Assiste mesmo Pra comentar Então eu coloco Na TV Olha aqui Ela tava assistindo o meu vídeo Enquanto limpava a sala Olha aí Nada mais do que justo Mostrar o canal Da amiga Sandra Olha onde é que eu tava Na TV Muito legal, amiga Eu quero te agradecer E mandar um beijão pra você E é assim que a gente se faz Uma ajuda na outra, né? Beijos Gente, é isso daqui que eu vou usar, ó Isso aqui pra... Já tomou linhas cutículas Que eu acabei de tomar banho, né? Vocês viram? Ó Aí tem esse empurradorzinho aqui A minha serrinha de unha Esse palentinho aqui pra limpar O meu alicate E eu vou usar essa base Fortalecedora Esse esmalte aqui Que ele é muito bom A duração dele é muito ótima E esse esmalte aqui com glitter Porque eu gosto de brilho Ó É isso aí Daqui a pouco eu volto com as unhas feitas Olha como é que tá, gente Elas tão pequenininhas Desencertas Eu vou já acertar ali com a serrinha Ó E volto já já Pra mostrar pra vocês É isso, ok? Aqui, gente Ó Vou assistir esse vídeo aqui De lasanha de batata Hum, delícia Deixa eu aumentar aqui o volume Ó Esse é o canal da Andrea É isso Beijo, Andrea Vou fazer um creme de galinha Ali eu tô cozinhando batata e cenoura Cortadinho em cubinhos Aqui tem as verdurinhas, tomate, cebola E pimentão que eu vou usar aqui dentro Bom, gente Pro creme de galinha Eu já tenho aqui o frango desfiadinho Já tenho a batatinha e a cenoura Cortadinho em cubinhos cozidos Como eu mostrei antes Aí aqui eu tenho ervilha Na minha latinha veio junto com cenourinha Aqui eu tenho milho Milho verde E aqui o caldo do frango cozido Eu já passei no liquidificador E coei também Porque tava cheio de... Daquela telizinha de tomate E eu não gosto e eu coei Então agora eu vou misturar Todos os ingredientes Colocar o creme de leite E ferver mais um pouco E acertar o sal Música Hoje é segunda-feira E a gente vai almoçar aqui Um arrozinho com a farofinha E um bife acebolado Hoje é... Aquele dia, né? Da preguiça Aí eu tô ali assistindo O resumo da semana No jornal da Record Ontem teve a política aqui As eleições aqui na Itália E diferentemente da política brasileira Que é muito diferente Não teve resultado ainda Das eleições Porque Aqui diferentemente Aquele que tem mais votos Não é precisamente O que ganha O que vai governar Porque ele tem que ter A maioria dos votos Mas também na Câmara De Deputados E na Câmara do Senado Se não tem essa maioria Não tem como governar Então vamos ver No final Se não tem a maioria Na Câmara De Deputados E do Senado O Presidente da República É que resolve a situação Ele dá o governo pra um Ou pra outro Ou se não Pra nenhum dos dois E faz um governo técnico Ele elege Uma pessoa Pra comandar o país É assim que funciona Então é isso Eu vou comer aqui E depois eu volto Tchau, tchau Ontem a Kathleen Veio com o namorado E ela me deu Ela comprou Esse macacãozinho jeans Pra mim Eu vou mostrar Melhor em vídeo Oi gente O vídeo de hoje É pra Oi gente O vídeo de hoje O vídeo de hoje É pra mostrar Pra fazer uma resenha Mostrar pra vocês E resenhar A resenha A minha opinião Sobre Essa Câmera Meu celular Como é que tá? Ontem Deu chute Não liga mais Ô Paula Ajeito Eu vou ter que Comprar outro celular Nesse dia O Paulo Não conseguiu Ajeitar o telefone Eu fui na loja E comprei Esse outro aí Que depois eu vou mostrar Pra vocês Em vídeo Com mais detalhes É da Always Mas depois O Paulo Conseguiu Ajeitar o celular Ele trocou A bateria E a placa E a placa Mãe Porque eu passei Fiz Fiz também Fiz também Uma saladinha Dividir Né Ó Essa daqui É a minha Aí o Paulo Só quer comer folha Ele vai comer só o alface E é isso E é isso Ali eu vou colocar uma farofinha Pra mim E o jantar Hoje é esse É isso Eu agora vou olhar Aqui no celular Algumas passagens Pra Dinamarca Que eu tô querendo ir Em abril Que é A festinha Do Iep Do filho dela Sabe aquela festinha Do ano passado Que eu fui Da Ana Catrine Pois é Esse ano É do filho Do Iep Que é uma comunhão Que não é bem Uma comunhão É uma crisma Que não é bem Uma crisma Não Quando 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 When did o tenía etwas плохas gasp direi É isso Quinto Ou וד Ou 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 Ou